TVC Notícias, oferecimentos Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, sua saúde em primeiro lugar. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Rubens Leandro Barriel é julgado por morte em ensaio do Rastafari em 2013. Foi durante um tiroteio em um ensaio de carnaval em Olaria. Rogério Cabral fala a respeito da crise na educação. Portanto, quem não trabalhar vai ter seu ponto cortado e o dinheiro vai ficar reservado aqui na conta da Secretaria de Fazenda. Caso a Justiça determine amanhã que eu tenha que pagar, nós vamos pagar. Dia 8 de abril, dia da natação. Conheça os benefícios que esse esporte pode trazer para a sua vida. O esporte conhecido desde a pré-história é um exercício completo indicado para qualquer idade e com inúmeros benefícios para a saúde. O TVC Notícias está no ar. Música Os preparativos para a feira de promoções de Nova Friburgo estão nos últimos retoques. Os comerciantes estão correndo contra o tempo para que tudo esteja arrumado e organizado para a inauguração da FEPRO 2014, nessa quarta-feira, no Country Club. Na véspera da abertura da FEPRO, é assim. Corre daqui e dali. Cada expositor busca uma forma de atrair mais clientes. Na verdade, a correria no início da FEPRO é sempre assim, aquela correria, mas depois dá tudo certinho, graças a Deus. O que a gente vai vender aqui é mais serviço. A gente vai focar nos serviços, que é um serviço novo que a Vivo está oferecendo agora, que é o Vivo Fixo. Muito legal, o plano muito acessível. É acessível a todos, então a gente vai trabalhar, focar nesse atendimento. A gente tem que dar um ótimo atendimento e um serviço de qualidade, é o que a gente tem tentado fazer. As estruturas já estão montadas e agora é a vez da equipe das lojas partir para a arrumação. O glamour só vai ficar para os dias da feira. Se do salto, porque é muita coisa para fazer, a gente tem que estar confortável para deixar tudo arrumado e lindo para amanhã. Este empresário é marinheiro de primeira viagem, colocou toda a família para dar um empurrãozinho. Todo mundo ajuda, está todo mundo na correria. Meu irmão está aqui tampado, a esposa está lá fora e está vindo mais gente. Se não, não dá conta. Se não, não dá conta. É muito serviço. A FEPRO tem espaço para todos os tipos de segmentos. Roupas, sapatos, acessórios, gastronomia e até material de construção. Nossa intenção é fortalecer a ação do Grupo Mil em geral aqui em Friburgo. E decidiram que a gente precisaria ficar esse ano muito atuante aqui, principalmente na FEPRO, que é um marco aqui em Friburgo. Então a gente conseguiu essa exclusividade de material de construção, vamos trabalhar forte, vamos fazer preços diferenciados, trazer todos os produtos que forem possíveis. O que a gente não conseguir trazer para os estandes, porque infelizmente não dá para trazer a loja toda, o cliente vai conseguir comprar aqui na FEPRO com desconto. Então o produto que a gente tem na loja vai estar na FEPRO com certeza com um preço melhor. Segundo os organizadores da maior feira da promoção da região serrana, vão passar por este espaço aqui mais de 6 mil pessoas por dia. Claro que com esse número os lojistas já fazem muitos planos. Animada e com bastante expectativa. Imagina vender quantos por cento? Ah, eu gostaria de vender tudo. Então 100%. A gente está com bastante expectativa para divulgar a loja e para as vendas também, que sejam boas. Vender tudo, estoque total. De preferência vender tudo. Portanto, para quem pretende ir às compras, não perca essa oportunidade. Dia 8 de abril, dia mundial da natação, aqui no Brasil são mais de 11 milhões de praticantes, que além de cuidarem da forma física, também prezam a saúde. Braçada para lá, pernada para cá, o esporte conhecido desde a pré-história é um exercício completo indicado para qualquer idade e com inúmeros benefícios para a saúde. O frequente movimento feito com os braços e pernas da piscina auxiliam no desenvolvimento dos músculos, podem melhorar o raciocínio e até ajudar na recuperação dos movimentos. Além disso, ajuda a controlar os níveis de açúcar e colesterol no sangue. Fernanda Lack, educadora física, fala sobre a prática da atividade em Nova Friburgo. Na verdade, Friburgo é uma cidade mais fria, então as pessoas tendem no inverno a fugir das atividades na água pela temperatura externa, por ter que se despir para entrar na água. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem que vir para a piscina, porque é nesse momento que aumentam as gripes, as remites, as ites e as atividades na água, com certeza vão beneficiar esse sistema respiratório e vão melhorar o condicionamento. Então, natação é o ano inteiro, mas em Friburgo a gente vem trabalhando para que no inverno e no verão as crianças e os adolescentes, adultos e idosos, façam atividade. E para as crianças, o exercício se torna uma grande brincadeira. E vocês gostam de natar? Sim! Vocês recomendariam natação para outros amiguinhos? Sim! Nós fazemos tudo! O que vocês fazem em natação? Grau! Segundo o Atlas do Esporte no Brasil, a natação ocupa o quarto lugar na prática de exercícios, com 11 milhões de praticantes. E embora os índios já nadassem nas terras brasileiras, a natação só foi introduzida como esporte oficial no ano de 1897. No ano seguinte, se realizou o primeiro campeonato brasileiro de natação. Para Leonardo Palermo, a prática da atividade é um assunto sério. Olha, a natação é importante em vários aspectos. Desde quando a gente é criança, a gente aprende a coordenação motora, a coordenação respiratória e muitos benefícios. Você aprende a se disciplinar e isso vai evoluindo a partir, desde quando você é pequeno até a vida adulta. É muito importante. A aparente facilidade do exercício físico com suas braçadas e pernadas esconde por detrás o intenso treinamento dos seus músculos. E com inúmeros benefícios para a saúde, melhorar a coordenação motora, proporcionar a perda de até 500 calorias por hora, melhorar o humor e a autoestima, proporcionar uma melhor flexibilidade e resistência. Por não ter impacto, não prejudica as articulações, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e circulatório, retardar os efeitos do envelhecimento. A natação é um esporte de coragem, um esporte de alto crescimento pessoal, porque na verdade você vem sozinho, mas você se descobre num grupo onde as pessoas te ajudam, onde você trabalha membros diversificados do corpo, tanto membros inferiores quanto membros inferiores. O corpo não dá para ser dissociado nessa atividade. Até tem exercícios que você vai dar ênfase, um braço, um pé, mas você vai trabalhar um todo. Os parabéns a todos os profissionais dessa área. E uma boa notícia para Nova Friburgo, o deputado federal Glauber Braga esteve no campus da UERJ para uma reunião com a direção da instituição. Em pauta, as autoridades discutiram a necessidade de ampliação de cursos de graduação, mestrado e doutorado, e também a implantação do parque tecnológico na região serrana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A ótica vista preciosa se antecipa para a Copa. A Copa é aqui e quem ganha é você. Para já entrar no clima, a ótica vista preciosa lança uma super promoção. Raspe e ganhe. Venha até uma de nossas lojas, duas no centro, uma em Conselheiro e outra em Olaria. Faça seus óculos novos de grau ou solar e ganhe uma raspadinha de vale desconto de até 70%. Vamos, corra! Não perca mais tempo. Vá à ótica vista preciosa e bata um bolão. Raspe e ganhe um descontão. Tudo em até 12 vezes sem juros do cartão ou em 6 vezes no crediário. Brasil! Show Rasquinho Grill e Sushi tem o prazer de trazer o primeiro e único rodízio de picanha da cidade. Servimos com as nossas deliciosas guardições. Venha experimentar! Obedeça a sua fome. Rodízio de picanha. Só no Show Rasquinho Grill e Sushi. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Prota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais dos alunos. Nós estamos certefeitos. 10, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol, self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado, no centro. Telefone, 2523-7867. Restaurante Sol, prazer em comer. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Aqui no Bazar Opção você encontra diversos ovos de todos os tamanhos e também um preço que cabe no seu bolso. São vários tipos de brindes, de brinquedos, né? Tem muito chocolate. Cada um gosta de um personagem e a gente se preocupou pra ter todos. Tem a Barbie Sereia, o Ben 10, tem o Homem-Aranha. Patati Patatá, todo mundo gosta. Tem a Rapunzel, tem esse aqui do Fone e tem o Juxim de futebol também. E olha só o brinde, vem uma bola. Adorei. Tem do Vasco, tem do Fluminense, tem do Botafogo. Coelhinho da Páscoa aí de todos os tamanhos, de todos os modelos, cores, né? Diversificada. Nós estamos fazendo uns embrulhos na caixa de bombom muito lindo. Vem pra cá, que aqui tem o ovo de Páscoa que você quer. E não é um, dois, três. É seis vezes no cartão também que você pode aproveitar também. E que beleza! Então você já sabe, a Páscoa é no Bazar Opção. A greve dos professores e pessoal de apoio das escolas municipais já passa dos 20 dias de paralisação. O prefeito Rogério Cabral concedeu uma entrevista exclusiva sobre o assunto à nossa redação. Prefeito, os cortes no salário do pessoal que está parado em greve, vão continuar? Olha, Denis, com certeza sim. Nós temos toda a documentação, toda a orientação da nossa procuradoria. E não é justo. Uma pessoa está trabalhando e o outro que não está trabalhando receber. Portanto, quem não trabalhar vai ter seu ponto cortado e o dinheiro vai ficar reservado aqui na conta da Secretaria de Fazenda. Caso a Justiça determine amanhã que eu tenha que pagar, nós vamos pagar. Mas hoje a determinação que eu tenho da procuradoria é para que não pague para quem não está trabalhando. A desembargadora do TRT até chegou a comentar e pediu ao CEP que voltasse a trabalhar até que as negociações continuassem. Por parte do CEP isso foi vetado. Como é que a prefeitura vê isso? Olha, o CEP para mim já não existe mais, porque o pessoal são mentirosos, eles sentam aqui na mesa, combinam uma coisa e falam outra lá fora. Em momento algum a prefeitura deixou de cumprir. Nós cumprimos no ano passado até mais do que o CEP pediu. Eles estavam pedindo a incorporação do abono de R$ 130,00. Nós incorporamos o abono, antecipamos a data base do aumento que seria em maio para janeiro. Isso está em ato, está assinado. Então a gente cumpriu tudo. A única coisa que nós não pudemos fazer no ano passado foi o plano de cargos e salários do pessoal de apoio. E por que nós não pudemos fazer? Porque os concursos públicos que foram feitos para a nossa prefeitura, todo o apoio da prefeitura de modo geral foi o mesmo concurso. Ele não foi separado da educação, da saúde e do serviço público, assim como de toda a prefeitura. Então o doutor Romulo, nosso procurador, orientou, já tem que ser feito um plano único para que possa atender toda a prefeitura, e que é o nosso desejo. Então eu informei o sindicato de que nós não poderíamos fazer separado e que eu ia fazer para toda a prefeitura. Então o CEP está aqui defendendo, sei lá, 300, 400 pessoas. Enquanto a prefeitura, nós estamos fazendo um plano para atender toda a prefeitura, que são mais de 6.500 funcionários que a prefeitura tem. Então você veja bem, o que a prefeitura está fazendo de errado? E fazer para todo mundo? Vou fazer só para um grupo? Se eu fizer só para um grupo, os outros vão entrar na justiça e vão derrubar essa lei. E o CEP fica com essa mentira na porta da prefeitura, vem para aqui fazer esse movimento. O presidente do CEP, o seu salarim, sentou na minha mesa no final de dezembro, quando eu mandei o comunicado que a prefeitura não poderia fazer só para a educação que tinha que fazer para a prefeitura inteira, e propus a ele de sentar os dois jurídicos, o dele e o da prefeitura, para discutir. Ele disse que estava no período de férias e que no período de férias ele não poderia marcar nenhuma reunião. Quando voltou aos trabalhos, ele já paralisou. Então o que ele quer é não trabalhar, é tumultuar, é tirar a credibilidade de um governo que está trabalhando em prol do nosso servidor. E aí, Denis, nós no final do ano passado eu mandei uma lei para a Câmara garantindo que o servidor público vai ter a sua correção anual do seu salário. E de acordo com a disponibilidade financeira, nós vamos recuperar o tempo perdido. Isso está em lei, isso nunca aconteceu na história de Nova Friburgo. Então a população precisa saber que esse CEP é um CEP político, que só está fazendo esse movimento porque é ano eleitoral, que daqui a pouco muitos deles vão estar aí na rua pedindo voto. Então a população precisa saber da verdade, precisa saber que hoje tem uma administração séria, que não existe corrupção. Então como não existe corrupção, eles estão procurando um meio de derrubar o governo, mas não vai derrubar. Em uma das manifestações que aconteceram do CEP na Praça de Merval Barbosa Moreira, o vereador Alexandre Cruz chegou a suscitar que havia, e realmente havia, que nossa equipe também fez a filmagem, uma bandeira do PSTU. Então isso aí justifica o cunho político? Lógico, você vê, vê que é cunho político. Daqui a pouco você vai ver alguns deles aí sendo candidato ou pedindo voto. Eles fazem isso, entendeu? Para tumultuar, entendeu? Eles querem atrapalhar aquilo que está dando certo. E o Planetário de Nova Friburgo foi aberto para as pessoas observarem o planeta Marte. O evento acontece nessa terça-feira, dia 8 de abril, a partir das 7 horas da noite. Essa é uma ótima oportunidade para a observação dos astros, pois o planeta Terra vai estar exatamente entre o Sol e o planeta vermelho. O Planetário, único em funcionamento no interior do estado do Rio de Janeiro, vai disponibilizar seus telescópios potentes necessários para a observação do fenômeno. Além de Marte, também a Lua e Júpiter poderão ser observados, caso haja boas condições climáticas. A entrada é franca e menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Mais informações através do telefone 9811-19788. Confira agora como fica o clima para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, em Nova Friburgo, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Teresópolis, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Petrópolis, mínima de 16 e máxima de 26 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. E não perca no próximo bloco, acusado de homicídio em bloco do Rastafari de 2013, é julgado em Nova Friburgo. A ótica Vista Preciosa se antecipa para a Copa. A Copa é aqui e quem ganha é você. Para já entrar no clima, a ótica Vista Preciosa lança uma super promoção. Raspe e ganhe. Venha até uma de nossas lojas, duas no centro, uma em Conselheiro e outra em Olaria. Faça seus óculos novos de grau ou solar. E ganhe uma raspadinha de vale desconto de até 70%. Vamos, corra! Não perca mais tempo. Vá à ótica Vista Preciosa e bata um bolão. Raspe e ganhe um descontão. Tudo em até 12 vezes sem juros do cartão ou em 6 vezes no crediário. Brasil! Show Rasquinho Grill e Sushi tem o prazer de trazer o primeiro e único rodízio de picanha da cidade. Servimos com as nossas deliciosas guardições. Venha experimentar! Obedeça a sua fome. Rodízio de picanha. Só no Show Rasquinho Grill e Sushi. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais dos alunos. Nós estamos certifitos. 10 anos, 10, 12. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol. Self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo. Inclusive feriados das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122. Sobrado, no centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol. Prazer em comer. Coelhinho da Pásco que trazes pra mim aqui no Bazar Opção. Você encontra diversos ovos de todos os tamanhos e também um preço que cabe no seu bolso. São vários tipos de brindes, de brinquedos, né? Tem muito chocolate. Cada um gosta de um personagem e a gente se preocupou pra ter todos. Tem a Barbie Sereia, o Ben 10, tem o Homem-Aranha. Patati Patatá, todo mundo gosta. Tem a Rapunzel. Tem esse aqui do Fone. E tem os do Xuxime de futebol também. E olha só o brinde. Vem uma bola. Adorei. Tem do Vasco, tem do Fluminense, tem do Botafogo. Coelhinho da Pásco aí de todos os tamanhos, de todos os modelos, cores, né? Diversificada. Nós estamos fazendo uns embrujos na caixa de bombom muito lindo. Vem pra cá, que aqui tem o ovo de Páscoa que você quer. E não é um, dois, três. É seis vezes no cartão também que você pode aproveitar também. E que beleza! Então você já sabe, a Páscoa é no Bazar Opção. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um caso polêmico. Está sendo julgado o caso Rubens Leandro Barriel, acusado de matar duas pessoas no ensaio do bloco Rastafari no bairro de Olaria, em 2013. A ação acontece na comarca de Nova Friburgo, com um grande aparato de segurança. O acesso ao tribunal do júri teve segurança reforçada. Até mesmo um detector de metais foi instalado. A imprensa não teve acesso à sala onde aconteceu o julgamento. O réu é Rubens Leandro Barriel, acusado pela morte de duas pessoas e de dez tentativas de homicídios que foram praticados na noite do dia 13 de janeiro de 2013. Foi durante um tiroteio em um ensaio de carnaval em Olaria. Os tiros teriam sido disparados contra Daniel Fernandes, de 20 anos, que morreu no local. Van Darinette Klein foi buscar o filho na festa e acabou sendo atingida e morrendo a caminho do hospital. A tragédia causou indignação a toda a população de Nova Friburgo. Outros dois acusados pelos crimes, Alain de Assis e Marlon Pereira, foram presos três dias depois. O tiroteio, segundo a polícia, teria sido motivado por vingança. Mais de 20 pessoas, entre testemunhas e vítimas, foram ouvidas. Todos os depoimentos foram gravados e apresentados aos sete jurados que decidiram o caso. O julgamento terminou nesta tarde de terça-feira. Após dois dias de julgamento, Rubens Leandro Barriel foi setenciado a 104 anos de reclusão, mas segundo o Código Penal Brasileiro, ele cumprirá apenas 30 anos. Em uma nota enviada pelo fórum à nossa equipe, ele demonstrou frieza porque em nenhum momento demonstrou qualquer tipo de arrependimento pelo ato bárbaro de violência, aparentando não se importar com as consequências do crime nem com as vítimas. A nota ainda complementou que ele nem mesmo demonstrou uma expressão de desespero pela suposta acusação injusta, de acordo com sua autodefesa. Pelo menos nesse caso, parece que a justiça foi feita. E confira agora o que foi notícia no Brasil e no mundo. Quem paga o pato é o PT, diz Lula sobre André Vargas. Caminhão com presos tomba na marginal Tietê e causa lentidão. Oposição protocola no STF, mandado por CPI exclusiva sobre Petrobras. Justiça rejeita denúncia contra suspeitos de cartel no metrô de São Paulo. Questão no Distrito Federal sobre hit-funk, chama Popozuda de grande pensadora. Atrasadas obras da transnordestina em Pernambuco prejudicam Porto de Suape. Polícia reconstituiu acidente em que menino é atropelado e levanta ileso. E agora um recado para os pais. A campanha de vacinação contra o vírus HPV, iniciada em março desse ano, deve se encerrar oficialmente nessa quinta-feira, dia 10, em todo o Brasil. Em Nova Friburgo, no Centro de Saúde Silvio Henrique Browning, que funciona no bairro do Suspiro, irá funcionar um esquema de mutirão. E a imunização das meninas está sendo realizada diariamente para que todos os interessados sejam vacinados. O TVC Notícias fica por aqui. Até amanhã, às 15h para as 7h da noite. Até lá! Música Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, sua saúde em primeiro lugar. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Música